E já estamos no ar com o bloco de Foco Total e antes de qualquer coisa eu quero falar aqui com o Sobral que me assiste no canal 48, aliás nos assiste, o Joãozinho, nosso cinegrafista sucesso, foi lá para Sobral e disse que não se fala em outra coisa do que Foco Total. Então gente, muito obrigado pela audiência de vocês, um beijo para todo mundo, pessoal aí da padaria que ele foi lá tomar um cafezinho, que assiste lá no telão e para o Campello também, todo mundo que faz a Nordeste TV em Sobral, canal 48, tá certo? Para a gente começar a Foco Total de hoje, a turma toda já está aqui porque a gente vai começar a acompanhar esse penúltimo episódio. Como é que está a preparação dessas meninas? Vão passar por um desafio que vai acontecer na semana que vem. E aí, como é que está isso? Acompanha. A gente acabou de chegar aqui de mais uma caminhada barra corridinha. Vem conversar de criança, mas como só tinha coisa, agora eu tô comendo só uma pipoquinha. Hoje, estamos aqui fazendo as fotos, olha, você já tá de trompa, de óculos. Ó, de trompa, te mostraram a cirúrgica. E estamos aqui. Resta apenas uma semana e com toda certeza as meninas estão à flor da pele. A meta é alta, gente, elas precisam correr atrás do tempo perdido se quiserem participar do desafio. Na semana passada, elas ficaram sabendo quantos quilos precisam perder até o final. Vamos determinar uma meta para você perder 10 quilos até o final do programa. Então, eu quero que você fique com 75 quilos e 400 até o final. São muitos quilos e há dúvidas. Será que elas conseguirão passar por mais essa etapa? As meninas perderam muito tempo no começo. Não faziam a dieta, não faziam os treinos. Então, assim, acho que a ficha ainda não tinha caído do quanto esse começo seria importante. Mas hoje elas já criaram consciência, sabem da importância da atividade física e de uma alimentação saudável. E estão cumprindo um papel razoável, bem feito. E que nessa reta final a gente espera que elas façam tudo 100% bem feito, para que realmente aconteça o que a gente está desejando. E aí, o que você acha que vai ser? Um pouco de larga, assim, veste. Ah, mas também. Ah, mas calha, viu? Mulher faz é. Não, mas corrida. Corrida também, acho que é. Agora eu já estou cansando, hein? Eu não sei como é que vai ser para mim, porque eu já estou cansando. Esse corpo tem de ver esse tipo de cheiro. Imagina o corpo da normal inteira. Não, a gente vai para o segundo. Vai. Olha que a gente está se divertindo com toda essa situação. As meninas não fazem nem ideia do que é o desafio e nem fazem ideia de qual é a premiação que elas vão receber nesse desafio. Se conseguirem completar, né? Só que hoje eu vou revelar para as meninas aqui nesse PT qual é a premiação do desafio do Foco Total. Enquanto isso, bora perguntar para elas o que é que elas acham que será esse desafio. Olha só. Olha, do jeito que estão sendo os treinos, eu acredito que vai ser uma corrida. E isso é muito... Não tenho ideia. Penso que seja uma coisa, talvez, boa, porque eles vivem falando que são várias coisas juntas. Então, imagino que não seja só uma coisa. É, gente, vocês viram aí que de fato elas não fazem ideia de como será o desafio. Mas eu vou chamar elas aqui para contar o que é a premiação. Enquanto isso, vamos partir lá para a estética, lá para o espaço pele e corpo, porque lá os cuidados foram redobrados dessa reta final do Foco Total. Como estamos? Estamos aí, né? Tentando bem ser... E tu aqui aderiu mesmo à crimefrequência, foi? Foi. Que queridinha do momento. É, viu? Tá gostando dos resultados? Tô amando. E agora estamos na reta final. Como é que você tá se sentindo? Como é que tá o coração, ansiedade? Tá, tá. Difícil. A gente já fica angustiada, né? Pelo fato de saber que tá acabando, né? Que desafio vindo aí também. Aí a gente fica mais agoniada mesmo. Tá preparada? Estamos preparados. E essa outra moça? Olá, doutora Priscila. Como é que você tá? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo também. Como é que tá os tratamentos? Estamos só ganhando hoje o récord, né? Isso. E creio que seja pra retenção, né? Pra avisar. Pra mim tá ótimo também, porque eu tô nesse período da régua. Vai ter pesado. Sempre retenho um pouquinho mais de líquido. Justamente. E como é que tá o coração nessa reta final? Ah, eu tô com um sentimento, assim, além da ansiedade, já dá saudade. Porque a gente fala, né? Tudo isso, mas... A rotina, né? A gente se acostuma. Já estão prontinhas pra vir aqui. Não sabem por que a gente chamou elas aqui. Vem cá, Nájula e Italita. Estão na expectativa do que será o desafio, qual é a premiação. Você tá aqui, Nájula. Tão com medo, tão ansiosas. Estão. Meninas, a gente já viu aqui que vocês têm uma... Como que se diz? Não tem um pouco de noção ainda do que vai ser esse desafio. Não tem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma. Vocês querem saber o que é essa premiação, pelo menos? Não. Ao que vocês estão concorrendo? Eu acho que até uma motivação maior, né? É verdade. A gente vai saber pelo que a gente tá correndo atrás. Além dos quilos perdidos, Lógico, né? Que é o que a gente se baseou até agora, né? Foca, na verdade. Não tá certo. Uma semana só e diferença pra vocês deixarem essa primeira temporada, né? Pra gente encerrar. O desafio vai acontecer. Esse desafio vai valer pra vocês. Mas espera aí que é só daqui a pouquinho que eu vou revelar. Antes, tem mais coisas pra conversarmos lá no estúdio. É isso aí. Grande expectativa pra esse desafio. E, Carinha, eu quero te perguntar. O que é que elas precisam ter pra conseguir cumprir esse desafio? Vão ter que ter muita cabeça, muita concentração. E é possível. E é possível. Daniel. Condicionamento a gente nem fala, né? Que já é pra ter. Agora vão ter que ter muito esse trabalho. Daniel, vocês bateram muito nessa tecla agora, nesses treinos, né? Que é essa questão do condicionamento, pra elas poderem segurar todo o desafio. Sim, foi o que mais a gente visou, né? Porque pra o desafio elas vão precisar muito. Precisavam melhorar o condicionamento físico delas. E foi o que mais a gente trabalhou nessa reta final. E aí, o que é que vocês estão esperando desse desafio? Alisson. Eu tava esperando a corrida. Agora eu espero uma maratona. Tipo, nadar na praia. Eu imagino que a gente vai dar pra beirar. Mas nadar só pode. Eu tô nervosa. Cada dia mais nervosa. De verdade. Com a Nájula, eu vou conversar já já com a Nájula. Tá cheia de coisas assim no ouvido da gente. Sabe aquele buzinando? Coisas no ouvido da gente. Depois eu conto o que é. Agora eu vou falar de evidência. Bota a evidência aqui na tela pra mim. Farmácia Evidência, que é referência em manipulados nessa cidade. E aqui no Ceará, você... Aliás, que a evidência está no Brasil inteiro. Você pode acessar os canais da evidência. Vê lá o que é de medicamento manipulado. Que eles são referências e tem preço, gente. Isso eu garanto. Porque eu precisei usar. E eles têm o melhor preço na cidade. Então, se você quiser manipulado, precisa dos mais variados. Você vai lá na farmácia Evidência. Que você, com certeza, vai encontrar preço e qualidade. Tá certo? No segundo VT que você vai acompanhar agora de foco total. Essas meninas ganharam assim uma regalia. Sabe, gente? No início do programa, nós tiramos umas fotos. Elas ainda com vários quilos a mais. E agora, a gente está fazendo esse ensaio novamente. Dessa forma diferente pra elas compararem. Olha só. A preparação das meninas para o desafio final do foco total segue a todo vapor. Mas com tanta pressão, elas mereciam uma folguinha. E ganharam uma super sessão de fotos. E para isso, elas tiveram a ajudinha de alguns parceiros. E agora, a gente está fazendo esse ensaio novamente. Gente, aqui na Solimil, nós temos multi-marcas. Desde moda praia, casual, social. Você que está em casa, estamos te esperando para vir dar uma conferida nas nossas novidades. As melhores marcas das cidades estão aqui. E nós estamos muito felizes de transformar essas meninas. Deixando elas mais lindas. Com tantos quilos perdidos. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elas vão estar com a autoestima elevada, com sandálias confortáveis e estilosas. A Maria Brasil você encontra aqui no Shop Parangaba, no piso L1. Venha nos visitar. Tchau, tchau. E as meninas já se prepararam, já pegaram as roupas, todos os acessórios. Agora a gente está preparando para a sessão de copas. As meninas já estão quase prontas e o resultado eu sei que vocês estão curiosos para conhecer. Daqui a pouquinho no ensaio vocês vão conferir tudo isso. Gente, câmera na mão, as meninas aqui no estúdio. Uma sessão fotográfica maravilhosa que a gente está realizando aqui para elas. Para mostrar como elas estão maravilhosas e chegando ao seu objetivo, que é perca de peso. E olha só, vamos conferir o ensaio? E olha só. E olha só, vamos conferir o ensaio. Depois da diversão, chegou a hora da revelação. Você vai ficar sabendo agora ao que as meninas concorrem ao participar do desafio final do Foco Total. Vai valer para vocês uma cirurgia plástica. E olha só, vamos conferir o ensaio. Não, vamos conferir. Não, vamos conferir. Vai, solta a minha. Eu vou correr. Olha, pode vir, Maratão. Não, não importa mais. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Essa cirurgia plástica vai ser oferecida por duas equipes, vamos dizer. A equipe do Dr. Gabriel Cavalcanti, que é cirurgião plástico, e a equipe do Hospital IOF. Boa tarde, Nigel Italita. Eu sou o Gabriel Cavalcanti, cirurgião plástica. E o prêmio de vocês, se vocês chegarem no peso ideal, é uma cirurgia plástica. Hoje eu não posso bem com vocês, porque estou aqui com compromissos dos meus pacientes cirúrgicos e cirurgia plástica em julho. É bem complicado. Tá certo? Boa sorte para vocês. E boa tarde aí para o pessoal do Elogen da GTV. E a premiação é essa? Show de bola. Calma, ela está combinando as coisas aqui. Calma. Calma. Eu vou te dar muito energético. Precisa se ajudar, viu gente? Então vamos lá, que próxima semana tem mais e você vai acompanhar esse desafio. Gente, calma. Meu filho, tchau. Depois de saber mais esse presente, resta agora esperarmos se as meninas vão conseguir cumprir a meta. Na próxima semana, você acompanha a grande final de Foco Total. Galera, sabe o que eu mais gosto de fazer aqui, Natalita? É esse aqui, ó. Ai, Alisson, pelo amor. Tô perdendo, tô perdendo a minha diversão. Seguinte, Nádia, quero falar contigo porque tu tá só buzinando aqui no ovelho da gente. Queremos cantar a gente achando que a gente vai mudar o desafio por causa dela. O que é que tu quer falar, Nádia? Não, não é cantar, entendeu? É porque, assim, com certeza é uma maratona como se diz a Thalita. Então a gente vai correr muito, a gente precisa estar bem hidratada, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que, né, deveria ser repensado muita coisa. Como é que pode ser repensado uma coisa que ela nem sabe o que é, minha gente? Então, isso aí vocês vão acompanhar tudo na próxima semana, que é a grande final. Antes, deixa eu só falar aqui de King do Açaí, que tá cada vez mais gostoso esse açaí. Espalhado pela cidade de Fortaleza inteiro, tem nos parques de diversão da cidade. Tá incrível a King do Açaí. Então, se você quiser consumir um açaí de qualidade e, aliás, que tem lá o açaí Fit, que é o que as meninas aqui do Foco Total podem consumir, tem aquele com açúcar mascavo. E se você tá aí podendo enfiar o pé na jaca, tem de todo sabor e aquela coisinha mais gordinha pra você também que gosta, né? Então, se você quiser procurar um açaí de qualidade, procura a King do Açaí mais próximo de você, tá certo? Quer outra novidade? Novidade boa? Segunda temporada de Foco Total está com inscrições abertas a partir de agora, olha só. Quer emagrecer e não sabe como? Fique tranquilo. O reality show de emagrecimento que virou o queridinho do Ceará está com inscrições abertas. Quer ver quilos indo embora e ser assistido por uma equipe de multiprofissionais especialistas em emagrecimento? Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 992714659. Conte sua história, você pode ser o próximo a ficar em forma. Inscrições válidas para homens e mulheres. Foco Total, em breve, no programa é hoje, da sua Nordeste TV Band. Inscrições abertas a partir de agora, pega o celular, grava pra gente um vídeo e conta a sua história. Por que você merece participar da segunda temporada de Foco Total? Gente, vocês têm duas semanas e um pouquinho pra se inscrever, então corre, manda o vídeo. O telefone é 992714659. A minha consciência tá me dizendo aqui. Então tá aí na sua tela, manda o seu vídeo. A gente tá doido pra conhecer a história de vocês, homens e mulheres. Tá valendo a inscrição pra segunda temporada, tá certo? Meninos, a gente vai ficando por aqui com o Foco Total dessa semana. Na próxima semana tem muito mais e no próximo bloco tem vitória também. E aí